Quem segue este canal há mais tempo sabe que mensalmente eu atualizo uma lista com os melhores smartphones. Ora, este mês não vai ser assim. Ainda esta manhã eu estava a pensar que ia ter de tratar da edição de maio desta lista, mas o EndGadget resolveu fazer algo parecido e para variar eu vou por aí. Se queres, vem também. Isto, está ligado? Está ligado? Está ligado? Olá, Rui Tocana aqui. Este é o Isto está ligado. Se ainda não subscreves o canal, então trata agora mesmo de fazer isso. E claro, não te esqueças de ativar as notificações, ok? Mas bom, antes de avançar para o artigo do EndGadget, deixa-me só sublinhar duas coisas. A primeira é que encontras a minha lista com os smartphones com melhor relação qualidade preço em Abril de 2023. Aqui em baixo só tens de clicar em mostrar mais ou então espreitar o primeiro dos comentários. Depois, lembra-te que eu tenho um grupo no Telegram e outro no Facebook, onde destaco equipamentos, gadget, portanto muita tecnologia que está com grandes descontos, na verdade, ao preço mínimo histórico. Ou seja, não são supostas promoções, são mesmo os melhores preços de sempre. E os links para esses grupos também estão aqui em baixo. Assim como estão links para os smartphones que eu vou falar a partir de agora. Quero dizer, ainda não é agora, porque eu ainda quero dizer, bom, mais uma coisa. É que, nota que o EndGadget fez três listas. Uma é com os melhores smartphones de gama média, e são quatro. Depois, há uma lista dedicada apenas aos smartphones Android. E a última são os melhores smartphones, entre os melhores, ou seja, são os mais caros. E é por aí que começo. Os melhores smartphones que podes comprar agora. A primeira categoria é o melhor smartphone iOS, ou iOS, e o vencedor só podia ser um iPhone. E, sem surpresa, é o iPhone 14 Pro. Diz o EndGadget que é o equipamento que, nos últimos anos, inclui as maiores mudanças aplicadas a um topo de gama da Apple. A ilha dinâmica é um exemplo. O novo ecrã, sempre ligado, é outro. E depois, o desempenho é considerado excelente, as câmaras são capazes, e a bateria é respeitável. Feitas as contas, este é o melhor iPhone que o dinheiro pode comprar, segundo o EndGadget. Quanto ao melhor equipamento Android, esse prémio vai para o Samsung Galaxy S23 Ultra. Diz o site que este é um smartphone super premium, e tem razão, eu já gostei. E é mesmo assim. Inclui um lindíssimo ecrã AMOLED a 120 Hz, um processador Snapdragon da segunda geração, e isto é uma novidade na Europa, e é excelente. Uma autonomia também muito melhor do que a do antecessor, uma caneta que podes tirar notas com ela, um sensor enorme de 200 megapixels. E por falar nesse campo, segue-se o prémio para a melhor câmera num smartphone, e o galardão vai para a Google. Isso mesmo, o Pixel 7 Pro, diz o editor do EndGadget, é o melhor camera phone da atualidade, que ele diz que não consegue sair de casa sem ele, e que o sistema triplo é muito versátil, uma vez que tem lentes capazes de apanhar tudo, desde fotos em grupo, ou de largas paisagens, como também animais ao longe, isso graças, claro, a lentes zoom. Nas fotos à noite, diz o site, a Google continua a ser a melhor, isto apesar dos rivais se aproximarem. Depois já ainda, coisas como o Magic Eraser, e os efeitos de movimento, enfim, as câmeras são mesmo incríveis, e eu sei do que é que falo, porque eu tenho um Pixel 6 Pro, seja como for, eu não me quero meter aqui no meio, estava a falar do Pixel 7 Pro, e o site diz que o software, portanto, é aquele Android mais limpo, e tudo aquilo que a Google injeta depois no Pixel 7, recebe grandes, grandes louvores do EndGadget. Como o tempo voa, eu passo à categoria seguinte, e eu vou chamar-lhe o melhor dobrável para o trabalho, e é o Samsung Galaxy Z Fold 4, é um equipamento que, diz o EndGadget, está numa liga à parte, foi refinado em relação à geração anterior, a dobradiça está ainda melhor, o ecrã externo é maior, e é simples usá-lo, só com uma mão, o ecrã interno também é muito louvado, principalmente pelo brilho, de resto, destaca ainda para as câmeras, nomeadamente para a do zoom óptico de 3x, 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 e também para o sensor principal, que é de 50 megapixels. No entanto, este é um smartphone caro, sublinha o EndGadget, que diz também que é um telefone grandão. A última categoria desta lista, destaca as selfies, aliás, é o dobrável que tira as melhores selfies, e é o Galaxy Z Flip 4, também da Samsung, que é muito compacto, lembra o EndGadget, e pronto, como dá para utilizar as câmaras traseiras, das câmaras principais, para tirar selfies, o resultado fica muito acima daquilo que consegues em smartphones mais tradicionais. Lembro-te que encontras links para estes equipamentos, e também para as minhas análises a estes equipamentos, aqui em baixo, no primeiro dos comentários, ou então na descrição do vídeo, só tens é de clicar em mostrar mais. E já que falei em comentários, depois diz também o que é que achaste desta lista, não é minha, é do EndGadget, mas eu confesso que não discordo por aí além com ela. E a provar isso mesmo, está o telefone que segue, que é o smartphone que eu disse que é o meu preferido de 2022, e para o EndGadget ganha o título de melhor smartphone de gama média em 2023. Isto só para veres como eu acertei em cheio, e ainda estávamos no ano passado, era que não houve muita gente a ter a coragem de fazer a escolha que eu fiz. Mas pronto, o melhor telefone de gama média é o Pixel 6i, eu já falei muitas vezes dele, tendo em conta o preço, é espetacular, tem as melhores câmaras que vais encontrar num telefone de gama média, boa bateria, e como lembra o EndGadget, tem um portador Tensor, que o põe com um desempenho ao nível de topo de gama da Google. Segue-se a categoria melhor e único iPhone por menos de 600€, é o iPhone SE, o design está ultrapassado e o ecrã de 5,4 polegadas é pequeno, mas para quem conseguir viver com isso, diz o EndGadget, fica com o telefone mais rápido do mercado a custar menos de 600€. Segue-se o melhor ecrã num smartphone de gama média, e quem recebe esse galardão é o Samsung Galaxy A53, que tem um painel super AMOLED de 6,5 polegadas, com uma taxa de atualização de 120Hz, e que garante o EndGadget vai fazer com que queiras ver muitos vídeos nele. Por fim, vem a opção ultra barata, como lhe chama o EndGadget, e o vencedor é o OnePlus Nord N200, que tem uma bateria espaçosa, um ecrã 90Hz e a 5G, uma combinação que diz o site, é difícil de encontrar a este preço. Aqui o deve fazer uma ressalva, que é o EndGadget, é um site americano, e por lá as marcas chinesas como a OPPO, como a Realme, e como a Xiaomi, não têm a presença que têm cá, e bom, daí terem ido para esse equipamento, a minha escolha, seria outra. Para o fim, ficou a lista dos melhores smartphones Android, mas eu já referi quase todos ao longo deste vídeo, aliás, eu só não falei de um, mas então deixa-me só resumidamente dizer-te que para o EndGadget, no geral, o melhor smartphone Android é o Google Pixel 7 Pro, já o melhor barato é o Google Pixel 6a, o melhor premium é o Samsung Galaxy S23 Ultra, e o dobrável é o senhor Samsung Galaxy Z Fold 4. Mas então sobra aquilo que eles chamam de melhor smartphone Android de gama média, mas eles na América são ricos, e eu tenho alguma dificuldade em chamar a um smartphone de 800 euros gama média, mas pronto, vou fazer-lhes a vontade. O melhor Android de gama média para o EndGadget é o OnePlus 11, um smartphone louvado pelo ecrã generoso, pelas câmaras boas, e também pelo ótimo desempenho. Tudo isto a um preço mais em conta, isso é verdade, do que os telefones topo de gama. E pronto, está feito. Lembra-te só que nos comentários podes dizer o que é que achaste, eu estou interessado em saber. Lembra-te também que no primeiro encontro as links para todos estes peixinhos que eu falei, espreita os preços, até pode ser que estejam em promoção. Não te esqueças da ideia de subscrever e de deixar um gosto neste vídeo. Então, um abraço, fica bem, vou descansar, tchau.